Combate ao tráfico de drogas. Homens da Marinha e da Polícia Federal fizeram uma enorme apreensão de cocaína no porto do Rio de Janeiro. Os agentes recuperaram cerca de 160 quilos da mercadoria. A droga estava escondida em oito pneus de um caminhão. A cocaína foi levada para a superintendência da PF. A ação conjunta entre as forças de segurança também resultou em apreensões de drogas nos portos de Santos e Itaguaí. O Câmera Record recebeu o prêmio Direitos Humanos de Jornalismo com o tema Liberdade. A reportagem vencedora, o Coyote, mostra uma longa e arriscada investigação jornalística do Roberto Cabrini. O Jornal da Record ficou em terceiro lugar na categoria televisão com a série O Resgate. A Record recebeu ainda duas menções honrosas. Já são duas horas de caminhada, o cansaço bate, o deserto tira dos seres humanos toda a sua energia. Roberto Cabrini conquistou o prêmio principal com a reportagem O Coyote, que mostra a dura jornada de imigrantes que tentam cruzar a fronteira do México para alcançar os Estados Unidos em busca de um sonho. Talvez eu tenha uma vida melhor. Estou deixando o México porque aqui estou sofrendo. A produção foi exibida em abril no Câmera Record. Cabrini investigou a travessia ilegal de imigrantes e embarcou numa jornada cercada de perigos, onde a única certeza era o ponto de partida. A imigração ilegal é, antes de tudo, um fenômeno social. Claro que nós queremos mostrar e registrar as experiências, as dificuldades e o sofrimento pelos quais essas pessoas passam, mas ao mesmo tempo existem coisas que a gente não pode documentar. Nós não podemos praticar um crime para provar que ele está sendo feito. Cabrini documentou em detalhes o caminho percorrido por dezenas de milhares de pessoas que arriscam a vida em busca de um futuro melhor. Ele caminhou 20 quilômetros pelo deserto para mostrar como é difícil sobreviver por vários dias, enfrentando condições extremas. Alguns imigrantes chegam a andar 200 quilômetros nessa jornada, na região que é repleta de perigos e armadilhas. Quem se arrisca é guiado por homens conhecidos como coiotes. Cabrini ficou frente a frente com um deles. Eu estava na guerra, num momento de muita dificuldade, de muitos riscos, quando a gente recebeu essa informação. E eu fiquei muito feliz porque você luta para vencer um prêmio que mostra que você está, de fato, prestando um serviço significativo à sociedade. E esse prêmio, ele mostra que a nossa profissão faz diferença enquanto promoção de justiça social. O Jornal da Record também foi premiado. A série de reportagens O Resgate, que também fala sobre imigração, realizada por Ari Peixoto, conquistou o terceiro lugar do 40º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo na categoria Televisão. Um momento inesquecível que marca uma virada na vida de quem consegue chegar até aqui. A série retrata uma das grandes crises humanitárias da atualidade, o resgate de imigrantes nas águas do Mediterrâneo. Foi um trabalho emocionante, uma das coisas mais emocionantes que eu fiz na minha carreira. Minha carreira não é curta, eu tenho 41 anos de jornalismo, ou seja, é uma coisa que marcou muito. E receber esse prêmio aqui em Porto Alegre é o reconhecimento de que a gente fez um bom trabalho e de que a gente mostrou o lado correto da história. Na região, fugitivos de guerras e perseguições, além de vítimas de violações de direitos humanos, arriscam a vida em busca de um futuro melhor, tentando chegar à Europa. A Record foi a primeira emissora brasileira a acompanhar o trabalho de salvamento, realizado pelos médicos sem fronteiras na região. O repórter Ari Peixoto e o repórter cinematográfico Leopoldo de Moraes embarcaram no navio da organização e participaram do resgate emocionante de 13 refugiados da Síria, Líbia e Sudão do Sul. O resultado dessa viagem foi exibido em julho deste ano, no Jornal da Record, em cinco episódios da série O Resgate. A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu em Porto Alegre. Ao todo, foram 412 trabalhos inscritos nesta edição do prêmio. Espero que daqui a outros 27 anos, se eu esteja aqui de bem na linha, também, igualmente, tentando lutar pela promoção de direitos humanos. A Record ainda conquistou duas menções honrosas na premiação. Uma delas é a nova chance para presos. A Páquina Capital oportuniza a ressocialização, exibida pela Record do Rio Grande do Sul, realizada por Gabriela Milanese e Vivian Leal. A premiação destacou também a Transgarimpeira, a rota do ouro ilegal da Amazônia, exibida pelo repórter Record Investigação em abril. Porque alguns galimpeiros conseguiram fugir. Orgulho de fazer parte desse time. Parabéns a todos que ganharam esse prêmio tão importante.